E aí gente cheirosa, tudo bom com vocês? Vídeo de hoje, vou falar um pouquinho pra vocês o que eu estou achando deste lindo aqui, Mon Guerlain na versão Bloom of Rose, tá? Que acabou de lançar, né? Guerlain lançou, já tá à venda aí nas lojas Então se você estiver chegando, for novo por aqui, não for inscrito, já vai clicando aí no inscrever-se Ativa o sininho pra receber as notificações e me segue no Instagram também, o perfil tá aqui embaixo Inclusive andei falando lá nos stories desse perfume assim que ele chegou, né? Já borrifei e falei lá o que eu estava achando dele E aí agora, depois de ter usado ele mais vezes, trago a resenha aqui dele pra vocês, o que eu estou achando Então vamos falar já do frasco, que eu acho que é um mimo à parte, né? Ele segue a linha dos irmãos, tá? A diferença realmente tá na cor aqui, como se fosse uma fita assim, né? Cor de rosa já num tom pink A caixinha também, ó, toda com detalhes em rosa Então ele segue a mesma linha de frasco dos outros Mon Guerlain, tá? Eu tava vendo que ele, na verdade, ele é inspirado, esse frasco, num trevo de quatro folhas Então ele foi constituído, né, esse frasco em 1918 Então olha o tempo que faz que Guerlain lançou esse frasco E ele é considerado um frasco icônico da marca Então se você olha aqui a tampa dele, ó, se você vira a tampa dele, olha Você vê direitinho um trevo de quatro folhas Então a intenção é que remetesse, né, um trevo de quatro folhas Esse que foi lapidado todo sem ter nenhuma rachadura, sem ter nenhuma divisão Como se fosse uma peça única, um trevo de quatro folhas único E eu achei lindo isso daqui, realmente Aí eu parei pra olhar o frasco e falei Olha, realmente, um trevo de quatro folhas, sabe? Então essa é a inspiração que eles têm neste frasco aqui Vocês sabem que os outros perfumes de Mon Guerlain, né, dessa linha Mon Guerlain São conhecidos por ter lavanda, por ter aquele doce presente de fundo, tá? Esse daqui continua com lavanda Porém aquele doce presente de fundo ele vai embora O que fica aqui é uma baunilha um pouco adocicada Mas aquele doce mesmo, floral, oriental, aquela coisa eu já não senti aqui Então vamos dizer o que temos aqui de notas Então na saída ele já sai com lavanda Ele sai com cítricos, que eu sinto como se fosse um limãozinho, uma bergamota, algo do tipo, tá? E aí ele tem jasmin, ele tem rosa búlgara também A rosa búlgara normalmente é uma rosa um pouco mais docinha Eu tenho alguns perfumes aqui que tem essa nota de rosa búlgara E não é aquela rosa fresca, sabe? É uma rosa um pouco mais adocicada, eu diria Uma rosa um pouco mais fechadinha, assim E aí tem Neroli ou Neroli, que é a flor de laranjeira, né? Tem baunilha também, que é essa baunilhinha de fundo que eu consigo sentir E tem sândalo também de fundo pra dar aquela aquecidinha no perfume Que na verdade pra mim deu uma certa cremosidade, tá? Então logo que eu borrifo esse perfume na pele O que eu consigo sentir é uma saída um pouquinho cítrica, sabe? Eu consigo sentir de cara já uma saída um pouquinho cítrica Como se fosse realmente um limãozinho ali de fundo junto com a lavanda E já começo a sentir a lavanda A lavanda dessa linha é uma lavanda muito gostosa, muito confortável Nos outros perfumes Mongerlan eu também consigo sentir a lavanda E eu acho que é uma lavanda bem gostosa, bem confortável Mesmo em uma lavanda também elegante, sabe? É um perfume que tem uma lavanda presente elegante Mas que você consegue sentir as outras notas E aí eu sinto o jasmin também Consigo sentir o jasmin E aí começa a vir a presença da rosa A rosa búlgara já, um pouquinho doce Com aquela baunilha assim de fundo E aí passa um pouquinho e ele já começa a ficar cremoso Então a sensação que eu tenho é como se eu tivesse passado um hidratante Perfumado assim na pele Então eu fico sentindo como se a pele estivesse hidratada, sabe? Aquele conforto de hidratante com cheirinho de rosas E aí o que vai ficando é a lavanda misturada com as rosas o tempo inteiro Com aquela baunilha de fundo e uma cremosidade, tá? Essa é a sensação dele já no final Depois de um tempo que eu passei a aplicá-lo Em relação à projeção Achei que ele é um perfume intimista Não é um perfume que vai ficar exalando por aí Pode ser que se você der muitas borrifadas As pessoas vão sentir um pouco mais de longe Mas eu acho que não é a proposta O que eu senti realmente é que ele é um perfume intimista Mas é possível sim que pessoas que estejam muito próximo de você Ou que te abracem ou que te beijem Vão sentir o cheirinho dele, tá? Fixação, ele é um ou do toilete Então na minha pele umas seis horinhas ali Eu consegui sentir ele bem presente Depois ele vai sumindo assim Mas sempre com aquela sensação de um hidratante corporal Ficou pra mim Sempre com aquela sensação de conforto de hidratante mesmo, sabe? Então eu acho que essa sensação Ela se prolonga por mais tempo Mas o cheiro mesmo ali A fixação dele foi mais ou menos isso Mais ou menos umas seis horinhas Então achei o perfume super confortável Acho que adequadíssimo pra essa época do ano Pra quem gosta de florais Vai adorar esse perfume Eu acho que agora pra outono Começando a sair do verão Acho que ele vai casar super bem É provável que assim que começar o inverno A gente sinta um pouquinho de falta Daquele fundo um pouco mais doce Um pouco mais pesado Que tem nos outros Mongerlan Mas a proposta desse é outra mesmo É ser um Bloom of Rose É ser uma explosão de rosas, de flores Então vai ser uma coisa mais assim Leve, tá? Então por isso que ele não veio com essa Com esse doce forte assim de fundo Então acho que vai casar Pra qualquer tipo de mulher Qualquer idade Acho que ele vai casar bem Pra qualquer ocasião também Perfume super usável Pra usar de manhã, de tarde, de noite Pra sair, pra ficar em casa Enfim, da forma que você desejar Porque ele vai ser um perfume confortável Que não vai desagradar nenhum olfato Sabe? Um perfume feminino, confortável e elegante Então isso que eu tenho pra falar dele Já tá vendo inclusive aí nas lojas online Quem tiver a oportunidade de testar De conhecer, teste Porque eu acho que Principalmente pra quem gosta de floral Mas às vezes tem pouca opção de perfume floral Talvez seja o momento, né? De adquirir um floralzinho desse daqui Que eu acho que ele vai agradar Eu tenho bastante perfumes nessa proposta, né? Vocês sabem, quem me acompanha sabe Tenho bastante perfumes nesse estilo floral aqui Mas achei esse bem delicado Bem gostoso E acho que vale a pena vocês conhecerem, ok? Então é isso, gente Se você gostou Não deixa de dar aquele joinha Comenta aqui embaixo quem já testou O que achou Vem dividir aqui comigo a sua opinião Que eu vou adorar saber, ok? Um super beijo E até os próximos vídeos Tchau, tchau